Imigrantes cubanos realizam manifestação em Washington, milhares de refugiados cubanos e manifestantes pró-democracia que vivem nos Estados Unidos se reúnem em Washington desde ontem para se manifestar em apoio aos manifestantes em Cuba e contra o regime ditador. O principal ponto de concentração foi em frente à Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. O grupo organizou também uma marcha até a embaixada cubana nos Estados Unidos na tarde de hoje. Os manifestantes se dirigiram para Washington com diversos carros e ônibus, levando bandeiras cubanas e faixas com palavras de ordem, pedindo pela democracia e pela liberdade. Rapidamente, essa questão de Cuba, a política do Joe Biden a respeito de Cuba é absolutamente nenhuma. Faz umas palavrinhas de condenação, diz ali que vai, ai, 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 vou sancionar meia dúzia de oficiais do governo cubano. Mas do ponto de vista prático não fez nada, não fez nada. Isso está afetando a imagem dele. O governador Ronald Santos da Flórida, claro que é o estado que mais tem cubanos nos Estados Unidos, tem cobrado posições mais duras. Isso tem favorecido o partido republicano aqui na Flórida. É importante lembrar que os cubanos, como eles conhecem o socialismo, eles, em geral, votam majoritariamente com o partido republicano. E até agora a gente não tem visto medida absolutamente nenhuma. Talvez a medida mais urgente que possa ser tomada, além das medidas, sim, humanitárias, que prejudicariam muito a possibilidade de opressão do regime ditatorial cubano, seriam as, além dessas medidas humanitárias, seriam a medida, que não deixa de ser humanitária, de dar a internet para permitir, de encontrar formas, e existem tecnologias militares e civis para que você permita que a população cubana, apesar do governo, e apesar de serem, vejam vocês, os chineses que controlam a internet cubana e conseguiram cortar o acesso da população, se você tivesse, o governo americano deveria estar buscando formas de permitir que o povo cubano se expressasse livremente. Agora, fica muito difícil, porque é o mesmo governo que nas suas embaixadas coloca bandeiras do Black Lives Matter, ao mesmo tempo que o Black Lives Matter dá declarações públicas dizendo que os embargos americanos é que são a causa dos problemas de Cuba. O mesmo discurso que vocês devem ter visto aí da esquerda brasileira, do Partido dos Trabalhadores e do PT. Esse discurso é o discurso do Black Lives Matter, cujas bandeiras estampavam as embaixadas, ou seja, o maior símbolo do Departamento de Estado americano. Ou seja, entendem a incongruência e a incoerência de um governo Joe Biden? É impossível que um governo desse funcione. O mesmo governo que apoia no seu Departamento de Estado o Black Lives Matter não pode tomar medidas contra Cuba, porque o Black Lives Matter e Cuba são a mesma coisa, tanto que um apoia o outro. São duas faces da mesma ideologia. Isso não é uma questão de opinião. Os próprios fundadores do Black Lives Matter, a Patricia Kulurs e a outra lá, eles cansam dizer que nós somos marxistas treinados, nós somos agitadores marxistas treinados. E declararam que o problema de Cuba é o embargo americano. Agora, como é que pode a política de um governo desse, a política externa de um governo desse acontecer? Que tristeza a situação dos Estados Unidos. Que tristeza a situação dos Estados Unidos, mas isso vai ter um preço alto, alto para o Partido Democrata aqui na Flórida. Os democratas na Flórida, os dois senadores já são republicanos, os republicanos têm maioria no Senado do Estado, aqui os Estados têm o seu próprio Senado, além das Assembleias Legislativas. A Assembleia Legislativa, caso os representantes aqui da Flórida, também é republicano, e o governador é republicano. Além disso, o Donald Trump ganhou a Flórida com uma margem histórica de 3 pontos percentuais nas últimas eleições. Se continuar assim, os republicanos vão fazer barba, cabelo e bigode na Flórida. Tomara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.